Quem aí acha criança assustadora em filme de suspense e terror levanta a mão? Eu! Criança, Renato. Você já é bem adulto. E aí, amigos! Tudo bom com vocês? Com a gente tá tudo muito massa, porque hoje a gente decidiu vir aqui conversar com vocês sobre um filme que a gente assistiu, né, Renato? É verdade. E a gente assistiu e foi ficando assim, tipo... Cada coisa que acontecia ia piorando. Volta pra lá! Eu falava, volta! Volta! Volta, por fanato! Gente, o filme que a gente vai conversar hoje, vocês já viram na Thumb, é do Tim e da Tina, né? Isso! Essa dupla sertaneja que o quê? Todo mundo quer que eles voltem pra onde eles vieram, não é verdade? Sim, gente. Verdade! Verdade. Gente, quando lançou esse filme, eu recebi a notificação e eu pensei, botei na minha lista, né? Aí eu fui no meu almoço e aí eu pensei, ah, o que eu vou ver hoje, né? Que no meu almoço eu sempre dou uma assistida numa série, num filme, alguma coisa pra gente depois poder conversar aqui com vocês, né? Verdade! E aí eu pensei, vamos ver esse filme! Comecei a ver o filme, eu pensei, meu Deus do céu, eu preciso assistir com o Renato! E aí o que aconteceu? Ele nem me esperou, gente! Eu falei pro Renato, vamos assistir esse filme! Ele já tinha assistido o quê? Meio filme! Sim, gente! E o melhor de tudo, gente, é um filme espanhol. A gente sempre fala que o pessoal da Espanha faz um filme de suspense, terror, diferente e bacana! E muito bom, né? Exatamente! E assim, ó, o que me chamou nesse filme foi as crianças, gente! Gente, se vocês não viram o filme ainda do Tina e da Tina, vamos contar um resumo pra eles? Vamos lá! Então, gente, o filme vocês vão acompanhar um casal que logo no início está lá se casando e na saída da igreja, com os arrozes nas cabeças, ela sobe o abortos. E sai o quê? É o sangue da salida do xixi dela. E aí o que acontece, gente? Ela recebe a notícia que ela não pode mais ter bebê, tuto pueno, eles têm um casadão e tudo mais. Ele fala, vamos adotar! Então eles vão lá adotar as crianças. Vão num orfanato. Num convento, que tem um orfanato. Exato! Chegando lá, a mulher vê umas crianças estranhas, ficando, ó, argão. E ela fica assim, eu quero ela, eu quero ela! Antes disso, a gente deve salientar que a freira Madre lá, a Suprema, anda descalço. Ela é estranha. No convento tinha várias imagens, assim, meio quebradas, meio velhas, sem mãos e tal. Tinha belas pretas e vermelhas. Esse convento é um convento estranho. Eu acho que não é um convento de Deus. Enfim, elas são adotadas e aí começam as coisas, gente. Porque as crianças, elas são fanásticas religiosas. Bem fanásticas religiosas. Até aí, tudo bem. Como o cara falou, se eles voltam de isso... Foi criado num convento também, né? Só que elas começam a fazer umas coisas estranhas que, meu Deus, na primeira ação delas, eu já teria mandado elas de volta ao profanato. Qual foi a primeira ação? Botar o saco na cabeça do irmão até quase ele morrer com o ver Deus? Ah, sim, gente. Sim, um spoiler, gente. Eles falam pra mãe deles que eles têm um jeitinho de ver Deus, né? Que eles veem que a mãe tá meio triste, lá no mês do café da manhã e tal. Aí, ela fala assim, ó. A gente pode te mostrar. Você promete que não vai se levantar? Acontece o que acontecer? Ela tá, né? Aí, eu já estranhei. E aí, gente, spoiler aqui. O que eles fazem pra ver Deus? Eles colocam um saco na cabeça e quase morrem sufocado. E aí, eles falam que vê Deus. E pedem pra Deus fazer um milagre, que é o quê? Pra mãe poder voltar a ter filhos. Exato. Pra eles ter um irmãozinho e tal, nananã. E daí pra frente, gente, o filme só piora. E eles nunca mandam essas crianças de volta pro fanato, gente. Pois é. Me dá uma raiva, cada vez tá pior. Nesse negócio, já tinha mandado de volta pro fanato. Só que assim, quando a gente diz que o filme só piora, gente, as coisas que as crianças fazem só pioram. Exatamente. Vamos falar? Vamos falar. Vamos falar que o Renato peidou, gente. Ele peidou aqui no vídeo. Cheirem, cheirem, cheirem. Para, idiota. E aí, vamos falar assim, ó. Que essas crianças… Sim, sim, sim. Elas são muito fanáticas religiosas. São. Porque assim, elas fazem… O que elas fazem pra mãe? Que daí elas falam que não vão ganhar castigo. Ah! Elas estão um dia deitado na cama, assim. Gente, vamos falar uma observação muito importante aqui. Que o pai deles, né, o marido, ele é piloto de avião. É o cara de la casa de papel. Ou seja, ele tem que ficar voando e fica dias fora. E num desses dias, ele volta, tal. E eles estão conversando lá na sala. Ela vai ver as crianças. As crianças não estão acordadas. Ela fala, ah, meu Deus, vocês ainda estão acordados? E eles, é, nós estamos cansados. Vamos brincar, vamos. Vamos, quer caçar o anjo. É, alguma coisa de caçar o anjo, não sei o quê. E aí, o que que acontece? Ela tem que fechar os olhos. Eles falam o versículo da Bíblia, tal. Se escondem. E depois ela tem que achar eles. Exato. Aí ela acha eles, tal. Eles fazem lá uma guerra de travesseiros. Ou a pena, tudo muito lindo, maravilhoso. Só que, de repente, eles apagam a luz. E aí, quando eles aparecem, eles botam uma franha na cabeça dela e tentam sufocar ela, gente. De novo, já tinha mandado as crianças do capeta de volta pro orfanato. Só que o que acontece? Não, eles têm que se acostumar. E aí, o que que acontece, gente? Eles não mandam as crianças de volta pro orfanato. E daí só, pior que a gente não vai contar, que já é spoiler, né? Não, mas eu acho que eu vou contar mais uma coisa. Ah, eu vou contar com vontade. Tá bom, tá bom, vai. E aí, eles pedem desculpa pra mãe, o pai fica bravo, tal. Pede pra mãe dar uma pena e tensa, um castigo. Porque segundo Deus, na Bíblia, tem que ter castigo, pena e tensa. Segundo que eles aprenderam lá no orfanato, fica freio no capeta. E aí, ela não dá. Ela fala que ela não vai coisar religião naquela casa, que ela não vai dar penitência, que eles têm que aprender que aquilo lá que eles fizeram foi errado, ponto. O que que acontece? A mãe levanta de madrugada, vai ver que eles estão na cama e não estão na cama. Quando ela vê eles vindo no corredor de joelho, assim, e o menino desmaia. Quando ela vê, eles amarraram um monte de garfo no joelho e estavam dando o joelho em cima dos garfos machucados. Porque tem uma penitência, gente. Gente, eu já tinha mandado de novo as crianças pro orfanato. Entenderam como que é o filme? Só pra vocês terem um gostinho. Vão assistir se vocês não viram. É uma pequena essência pra vocês assistirem, gente. Spoiler, spoiler, porque a gente sempre dá spoiler aqui. Mas assim, gente, eu gostei do filme. É legal, é massa. Porque assim, ó, ele faz tu se perguntar, tipo as crianças tinham alguma coisa, assim, de religião, do mal, alguma coisa assim? Ou era meio que alguma coisa que eles eram inocentes era tudo da cabeça da mãe, sabe? Meu, é muito massa. E o final também é sensacional. O final é aberto, né, gente? Ele traz pra você, será que as crianças realmente eram crianças do capeta? Uhum, né? Ou será que era tudo... Inocência, psicológico da mãe. Orfanato, também assim, tudo mais. Mas é muito bacana, gente. Assim, podia ser mais curto? Podia, né? Duas horas de filme, gente. Não precisava. Até não te cansa, né? Eu acho que uma hora e quinze daria pra ter feito tudo que eles fizeram, né? Eu achei que as crianças entregaram tudo ali na atuação também. Sim, muito massa. Foi muito dessa. As perucas que eles usam, se for peruca, é muito mais assustador que qualquer coisa do filme, mas é massa. E eu achei que assim, né… Bom, vamos falar que senão vai dar muito spoiler do filme. É, é. Vou ficando por aqui. Comentem se vocês assistiram e o que vocês acharam, gente. Que esse filme foi muito louco, é louco, hein? Sim, gente. Enquanto a gente falou aqui, o Renato botou umas imagens de teaser. Ah, eu vou ter que editar o vídeo ainda, né? É pra eles entenderem, quem não viu, como é que são as crianças. Porque elas são assustadoras, Renato. Mas eu sempre boto. Você tem que usar imagens de teaser, cheio. Ah, se for por assustador, gente, zoom, pá, na cara dele. Nossa, que beleza, olha esses povos. Vou ficando por aqui, beijo, tchau. Olha esse custom de legal. Olha que coisa mais linda, olha esses cabelos. Meu Deus do céu, gente, isso é incrível, é beleza. Ah! Ah! Ah!